Gente, chegamos aqui nesse lugar sensacional que o meu amigo João falou que é a Austrália brasileira olha só, que paisagem sensacional desse coqueral aqui dá pra tirar várias fotos bonitas olha lá o mar, gente aqui é a nossa Austrália brasileira olha só, gente, imagina o pôr do sol aqui aqui é Brasil eu tenho orgulho de ser brasileira sempre fiz isso porque eu acho que o nosso país é um dos países mais ricos em belezas naturais olha só, aqui é a praia de Cajueiro no Rio Grande do Norte no município de Touros lugar que eu escolhi pra morar, pra viver olha só, gente, que lindo imagina o pôr do sol aqui sensacional, né? olha a paisagem do coqueral, que lindo então esse foi o nosso vídeo de hoje se inscrevam no canal, compartilhem o link pra que mais pessoas possam conhecer esse pedacinho do Brasil aqui, ó coisa linda de se ver é isso aí, meus amores beijo, até o próximo vídeo tchau